Os três projetos de lei foram aprovados por unanimidade pelos membros da CCJ O primeiro de autoria do deputado estadual Bira Coroa institui no calendário oficial do estado os festejos de Nossa Senhora das Candeias O segundo de autoria do deputado Marcelo Nilo denomina a barragem do povoado de Estiva como Horácio Sodré Todos os projetos de muita importância, um inclusive denomina o aeroporto de Vitória da Conquista Glauber Rocha O projeto, na minha opinião, que denomina de Horácio Sodré a barragem do Rio Colônia Além do mais, nós abrimos um debate sobre uma discussão tributária de origem de iniciativa do deputado Nelson Leal e do deputado Pablo Barroso e que eu acho que essa comissão faz jus ao mérito de ser uma comissão que debate a admissibilidade dos projetos Já o terceiro projeto aprovado é de iniciativa do deputado estadual Zé Raimundo O PL quer que o novo aeroporto de Vitória da Conquista leve o nome do cineasta Glauber Rocha nascido no município baiano Esta foi a iniciativa da minha autoria e também do deputado Jean Fabrício É uma forma de nós homenagearmos esta grande figura da cultura brasileira, da história brasileira que é o Glauber Rocha Talvez a geração atual não saiba, não conheça a grande contribuição do Glauber não só enquanto cineasta, mas também enquanto um pensador da arte Ele foi o porta-voz da América Latina nos anos 60 e 70 e morreu em 81, aos 41 anos de idade, deixando um legado da cultura brasileira E aí E aí